Eu tenho certeza que pelo menos um desses sites você não conhece e eles são muito úteis para você baixar modelos 3D. Vem junto para saber quais são esses 5 sites. Salve meus queridos e queridas, eu já vou lá para o computador para te mostrar 5 sites que te ajudam demais na hora de escolher o modelo certo para sua aplicação. Alguns são gratuitos, alguns são pagos, mas são modelos de qualidade. Você vai gostar? Já se inscreveu no canal? Então se inscreve, bora para o computador. O primeiro site para você encontrar modelos 3D é o Patreon. Como assim, Oswaldo? O Patreon? Sim, ele é um site que você encontra aqui criadores de qualquer tipo de arte, conteúdo e você paga uma mensalidade, você apoia esses criadores e você consegue ter acesso ao que eles fazem disponibilizando para você. Por exemplo, eu vou colocar aqui 3D Models. Todos os criadores de modelos 3D estão aqui, tem vários. Happy Flexi Pets. Essa menina aqui faz bichinhos flexíveis. Ela tem uma assinatura aqui inclusive comercial para você poder vender as impressões que você faz. E aqui uma série de bichinhos bacaninhas. Venge Studios, baseados aqui em peças mais realísticas, né? Para imprimir em resina e depois dar o acabamento. Olha só um exemplo do que ele faz. Impressa em resina. Então você baixa, imprime e pode vender porque ele também tem licença comercial. E K3D são peças decorativas criativas, né? Coisas bonitinhas também. Olha só, a criançadinha vai adorar isso aqui. E o legal é, ele fala aqui, por exemplo, você pode vender suas impressões se você fizer parte. 10 dólares por mês, baratinho. Saber 3D também, outro de flexíveis, de pecinhas, ó. Commercial License. Então esse aqui é o Patreon. O Patreon está virando um site excelente para você encontrar criadores de modelos 3D pagos para que você possa imprimir e vender. Esse aqui é o Trace Parts, que é um site para downloads de modelos 3D técnicos. Então imagina para você que é projetista, enfim, que está projetando sistemas ou produtos que você use peças de fabricantes. O Trace Parts é o site ideal para você. Você pode aqui ver o tipo de conteúdo que você quer ou você pode aqui procurar por fornecedor. Eu vou colocar aqui, ó, SKF. Já estava aqui, beleza. SKF, rolamentos. Então eu vou lá em SKF. Rolamentos, unidades e bancais. É em português, inclusive, rolamentos de esferas. Eu seleciono aqui rolamentos rígidos de esferas. E aqui eu seleciono um rolamento aqui. Muito bom. Ele me abre aqui, olha só. O rolamento. Você tem aqui quais são as dimensões principais. E aqui você tem todos os part numbers do fornecedor deste tipo de peça. Então você consegue. Inclusive, isso que é muito legal. Você escolhe aqui, ó. Quero baixar o modelo CAD em STL. Tem mais de dezenas de formatos aqui, ó. Step. Tem para Solid. Enfim. Você baixa o STL. Você clica aqui. Ele vai te colocar numa filhinha aqui. Depois você clica aqui e baixa o arquivo para colocar no teu projeto. O Trace Parts é muito bacana. E ele tem aqui 119 milhões de peças de arquivos 3D técnicos. A maioria deles para você baixar o STL e usar nos teus projetos. Isso aqui é espetacular. Não importa o modelo que você está usando para imprimir. Tem que saber imprimir com qualidade. Tem que ser um especialista em operar sua impressora 3D. Em operar o software de fatiamento. Isso você consegue na nossa formação impressão 3D total. Reconhecida oficialmente pelo Mac. Link da lista de espera está aqui na descrição do vídeo. Quem é aluno tem descontos exclusivos para comprar suas impressoras, filamentos e produtos de impressão 3D. Vem ser um profissional especialista com a gente. A melhor escola de impressão 3D da América Latina. 3D que te acabe. O próximo aqui é o Loot Studios. Que se eu não me engano foi criado por brasileiros. Eles tem aqui mais de 2 mil modelos de altíssima qualidade para você baixar. Eles cobram uma mensalidade para que você tenha acesso a todos os modelos. Eles são muito focados aqui em modelos para resinas. Mas olha a qualidade dos modelos que eles fornecem. Não é uma assinatura cara. Aproximadamente 15 dólares você consegue fazer parte do Loot Studios. Olha só. Coisas bem bacanas. Becama Looter. O que ele vai fazer? 15 doleta por mês. Vale a pena. E eles tem aqui inclusive alguns pacotes gratuitos. Para você baixar e entender a qualidade dos modelos da Loot Studios. Lembrando que esse não é um vídeo pago por eles. A gente descobriu aqui que eles existem. Está mostrando para vocês. Aqui vale a pena. Se você quer trabalhar com resina. Loot Studios inclusive tem uma parte de Learn. Que eles te ensinam como pintar alguns dos modelos com as técnicas super bacanas. Vale a pena ver o Loot Studios. Você deve conhecer o TinkerCAD como um software de modelagem 3D simples. Mas o que ele tem aqui, isso é muito bacana, é a galeria da comunidade. Geralmente são pessoas iniciantes em modelagem. Ou então galera que trabalha com educação. Que leva isso aqui que você está vendo para a sala de aula. Tem uma infinidade de modelos baseado com o objetivo de ensinar. Então a gente tem aqui muita coisa bacana para você procurar, para você baixar. Aqui não é possível vender as peças. Mas você pode usar para fingir educação numa boa. Muita coisa, muita ferramenta para a sala de aula. Inclusive planos de aula para você replicar os objetivos aqui. Mas eu acho que a galeria é o que mais vale a pena. Principalmente porque é muito focado em educação. E o 3D Find It é muito similar ao Trace Parts. Você tem aqui um catálogo com milhares de peças. Vamos colocar aqui, vamos colocar um filtro aqui por exemplo. Vamos colocar Architecture, Engineering and Construction. Aí apareceu uma série de peças de partes. E eu seleciono aqui, Scheidel, o fabricante. E eu coloco aqui por exemplo, essa conexão aqui. E ele vai mostrar todos os Part Numbers com as suas respectivas dimensões. E aqui ele está carregando o modelo 3D. Que eu posso, olha só, tenho aqui todas as dimensões e cotas. Tendo certinho para você entender como é a peça. E você pode aqui dar um download. Seleciona os formatos, no caso aqui é a STL. Vamos fazer Step. E aí ele cria os arquivos CAD e ele vem para uma fila. Depois eu posso baixar e usar os meus projetos. O 3D Find It é menor do que o Trace Parts. Mas ele é, na minha opinião, muito mais organizado. Então vale a pena também dar uma olhadinha. Que pode ser super útil para você. E agora me fala qual que você mais gostou desses sites que eu mostrei. Tenho certeza que um deles você talvez não conhecia. Se você quer saber mais sobre impressão 3D, eu vou deixar mais vídeos aqui. Para você continuar aprendendo através da 3D Paint Academy. A verdadeira Academy da impressão 3D na América Latina. O resto é cópia. Beijo no próximo vídeo. Obrigado por estar com a gente. Tchau.